Bom, tô de volta, tô de volta. Pra vocês devem ter passado alguns dias ou um dia por aí, não sei quanto. Mas voltamos aqui com o nosso RTG. Como vocês viram no episódio passado, nós lembramos duas camuflagens, se eu não me engano, né? Pra Shiva e também o alto calibre, que deve ajudar bastante. Havok é um mapa que eu não gosto muito, mas pelo menos... É um mapa que tem longa distância, né? Obviamente. O Turbine do Bell 2 da vida. E deve ajudar nós a pegar cada vez mais headshots, né? Vamos ver. Eu continuo com o Heat Wave aqui. Agora essa camuflagem feia pra caralho aqui. Tô escutando o cara aqui, ó. Será que foi coisa na minha cabeça? Pode ter sido coisa na minha cabeça. Olha os caras lá, ó. Bah, o cara é o Man on War. Nem foi headshot, né? Me matou muito rápido. Mas enfim, eu nem vou pensar em ir dentro daquela casa ali. Se eu puder sair dentro daquela casa, logo eu vou acabar tomando. O carinha lá, não foi headshot. Importante agora que eu tô com alto calibre, tem que mirar na cabeça das pessoas, entendeu? Ó, o cara passou aqui, ó. Passa correndo aqui, passa correndo aqui. Não, ele voltou. Ah, ele voltou pra pegar o teammate ali. Ah. Bom. Vambora. O teammate aqui, roubei legal. Foi mal o cara, mas tive que ajudar, né? Ou nós matávamos ou nós morri, entendeu? Vambora por aqui. Já deve ter gente lá no Red Glitch. Aqui não deixa de ser um Red Glitch também, né? Mas é mais vantagem pra mim, eu acho que pra eles. Ó o cara lá, ó. Bom, level 8, derramos Varex 3. Eu vou, acredito que eu vou ocupar na... Porra, demorei pra citar tiro, né? Porque acredito que eu vou ocupar... Na... Quando tiver a challenge de long shot, né? Não sei se ainda aquele 60% tá valendo aí. Não sei se vocês estão ligados que se tu usa essa mira aí, no zoom menor aquele... Tu ganha um bônus 60% no long shot. Tira os alongas distâncias. Não sei se isso ainda tá funcionando, se consertaram. Se era um bug, né? Ou se era o proposital. Eu já não sei dizer pra vocês. Eita, caralho. Eu devia ter deslizado e deito com calma. Mas o cara tava esperando ali já. Esperando não que eu vejo ele deitando, né? Mas... Mas enfim. Acho que não pegamos nenhum Red Shot ainda, né? Bora então, vou tentar pegar essa porra. Cadê o carinha, né? Deitando lá. Aqui, ó. Porra, eu só tô finalizando os caras, né? Mas não tô pegando Red Shot. Ai, cara, por trás. Milionaire, milionaire, milionaire. O cara em baixo que eu escutei. Comigo com AV. O cara lá no fundo, ó. Com todos os teammates tão ali, então vamos por aqui, ó. Tem um cara aqui pegando... Ah! Que é pegue. Foge, foge. Só foge. Só foge. Só foge. Ih, o Storm deles. Ah, como isso não foi Red Shot, velho? O cara tava deitado. Bom, pelo menos escapamos da morte aqui. Tinha que se amar a pessoa um pouco melhor pra pegar Red Shot, mas pelo jeito eu tô enganado. Tem que usar... Talvez eu tenha que ir pra casa e usar a habilidade, tá ligado? Tentar algum Red Shot. Ah! Não dá tempo, né, cara? Tel me virar. Com a Shiva. Mirar, acertar a mira. No cara. E começar a atirar. Estou morto há muito tempo. Ó, tá vendo uma galera por aqui, ó. Parece, aparece, parece. Ó. Foi um. Ah! Olha, cara. Pra esse ciclo eu acertava no cara e não ia, tá ligado? Não registra o tiro. Sei lá, o tiro da Shiva tá muito lento ainda, tá ligado? No intervalo entre tiros. Boa. Tempest... Pá, como é que o cara me matou, velho? Gorgon. Um Gorgon, velho. Olha isso. Nossa, dois tiros eu tô morto, né? Eu não posso falar muito que a Shiva é mais ou menos assim também, mas... Bom, pegamos um headshot ali. Headshot, headshot. Ah, como que isso não foi headshot? O cara mirando no peito e fala como isso não foi headshot, né? Mas tem que dar aquela chorada. Tem que dar aquela chorada. O time a gente pegou assistência lá. Tem um cara lá, ó. Ó, como isso não foi isso? Eu vou chorar, grisada. Isso eu vou chorar. Porra! O nosso time que tá... Ah, não pegou. Achava que o alcance dessa merda era maior. Aí era, eu sabia que era suicídio, né? Mas... Tendei sobreviver. Não deu muito certo. Bom, tô liderando meu time de novo, mas agora meu time tá perdendo. Meu KD tá lixão, mas como eu falei, o objetivo aqui é headshot, né? KD. Senão seria... Road to KD. Entendeu? Como seria o nome de uma série que o teu objetivo é... Ah! O objetivo é pegar KD alto. Como que seria o nome? Seria uma série meio, né? No meu caso, seria uma série infinita. E o cara tentando pular aqui. Ah! Como eu não peguei o outro ali. Ou matando até que nós estamos, né? Entre aspas, mas... Pegar headshot que é bom nada. Eu sei que... A gente vai ter soltado a habilidade ali e tal, mas às vezes o negócio é muito... Muito dinâmico, né? Não tem o que fazer. Bom, quem é que morreu aqui? Bom, foi o teammate que morreu. O cara tá vindo aqui por baixo, ó. Ah! Gabriel burro! Eu devia ter usado a mira, né, cara? Eu quis dar... Ape fire. Acabei tomando no cu. Não fiz headshot no cara, mas não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Pernicioso que morreu. Ah! É foda, né? Eu vi os dois juntos. Eu não sabia se mirava o que tava pulando pra caralho ali. Se mirava o que tava ali embaixo. Acabei tomando no cu. Tem o cara aqui, ó. Cadê? 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 Mataram? Mataram. Escutou alguém muito perto de mim, não sei se eu te mate. Acho que eu te mate. Dá uma olhadinha aqui. Deu nome lá no head glitch. Tá os dois aqui dentro, ó. Nossa, que headshot cagado. Esse foi. Bom, já temos 20 headshots. Lembramos mais uma camuflagem. Aquela camperada aqui. Ah, matei. Nossa, de novo eu tenho que me acostumar a mirar na cabeça, né, cara? Mas enfim, acertando o tiro nos caras tá bom. O cara lá no head glitch, ó. Nossa, prenicioso. Me roubou legal o headshot. Esse era o headshot. Pelo amor de Deus. Aí, ó. E agora eu fiz certo. Além de... Nossa, mais um headshot. Além de eu ter matado o cara, ainda matei o cara com a tempest, né? Fui bem, fui bem. Pegou mais um headshot ali. Ó o cara lá. Ah, isso não foi headshot, cara. Nossa. Agora a mirada... Agora a mira foi feia. Foi feia, foi feia. Esse time continua perdendo. Nossa senhora. A gente me atizou ali e pegou alguns. Dois, eu acho, né? Abilidade. Cadê o carinho que tava aqui? Bom, prenicioso vai atrás do carinho do head glitch lá. Vou atrás desses head glitcheiros aqui, ó. Isso que pegar aparece, aparece, aparece. O almeiro tá bem na cabeça, ó. Ou não. Que merda, velho. Apareceu lá no lado da direita. Bom, estamos com a nossa habilidade carregada de novo. Deixa eu fazer aqui, ó. Ah, não, 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 não. O cara usou também. Filho da mãe. Foi um combo aí de... de hitwave, né, cara? Pelo amor de Deus. Te usado, o cara usou, daí eu não consegui mirar na cabeça do cara, entendeu? Aí, tomei no cu. Nossa. Que merda. Vou perder essa partida, não tem nem o que fazer. Será que eu não consegui mirar na cabeça daquele cara lá, porque o cara usou a habilidade também, então eu fiquei todo perdidão. A habilidade é, se o cara usou e tá... E tu não tem teammate pra te ajudar, já era, cara. Não tem o que tu fazer. Sei que se tu pega um cara muito ruim, aliás, que tu seja ruim, que tu use a habilidade, tu ainda... Consegui, ó, de alguma forma... De ser morto. Ó, lembramos o toque. Nossa, tipo esse cara aqui. Esse cara foi mal, hein? E eu tava recarregando a arma. Temos de recarregar e ainda matar ele. Sempre esqueço de fazer o bagulhinho de cancelar o reload, tá ligado? Nossa, isso foi headshot cagado. Tão pegando uns headshots cagados, mas tão pegando headshots. Isso que importa. Afinal. Bom, acabou a partida. 26, 18, até que não fui mal. Né, apesar de eu ter moído pra caralho. Mas conseguimos usar bem a... Pelo menos na maioria das vezes, conseguimos usar bem a nossa habilidade ali. Pegar uns headshots. Alguns headshots cagados. Mas tá indo, cruzada, tá indo. Se vocês forem pensar no primeiro episódio ali, né... Era de chorar. Mas agora até que tá bom. Tá bom, né? Não tá ótimo. Tá bom, tá indo. Não tá aquela... 15 headshots por partida, assim, uma coisa louca. Desculpem o barulho desse estalo que vocês estão escutando aí da cadeira. Minha cadeira tá um pouco velhinha já, entendeu? E tá dando esses estalos, mas... Cês sabem já, cês sabem desses estalos aí. Toda gravação tem, no mínimo um. Mas agora, como eu tô me mexendo bastante, tá calor, entendeu? Aí... Tá dando esses estalos loucos aqui. Mas enfim. Ó, chegamos no level 9 da Shiva. Lembramos o estoque, que era o que nós queria. E também... 20 ali. Pegamos 20 headshots, né... Deixa eu botar em faction. Infection mapa bom também. O Vercos 3 eu não quero, mas eu quero o estoque. Não quero tirar o Quick Draw também. É agora, verdade. Vou tirar o Hard Ward. Vai ter que ser. Eu gosto muito do Hard Ward. Mas... Não temos o que fazer. Tem que botar o estoque. O Quick Draw também é bom. E a mira nem pensar que eu vou tirar, né? Então vou deixar assim. Quem sabe depois eu tire o Quick Draw. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar sim o Quick Draw. Eu sei que o Quick Draw é bom pra caralho. Vocês não vão me xingar. Mas... Eu sou muito viciado no Hard Ward. Sério mesmo. Sei que eu tô meio mais longe agora e tal. Ai meu Deus. Bom, vamos ir sem. A ideia é eu jogar mais distante, né? Então eu tenho que... Eu não preciso do Hard Ward. Se fosse pra SMG, né? Ainda ia. Vamos sem. Vamos sem. Esses 3 perks são os mais essenciais. Só mostrar aqui. Botar camuflagem nova. Deu tempo. 20 headshots. E temos 23. Temos 23 headshots. Nada mal, nada mal, nada mal. Não vi quantos nós pegamos naquela partida aí. Porque fiquei... Pegando... Vendo aquelas classes chatas ali, né? Demorando nas classes. Mas... Negredição das classes. Tomar uma água. Mas tá tudo bem. Não tamo conseguindo scorestreak, né? Cara, eu quero ver como vai ser pra pegar... Pra ele tiver que pegar Bloodthirsty depois. Vai ser foda. Sério que eu já vou tá com mais da Tetmos, mas mesmo assim... Se alguém já vai dar cara lá ou não. Não, acho que tá muito cedo ainda. Se bem que, né? Tem uns caras... Os caras ligeiros pra caralho. Pegado pra esse headshot. E eu já tinha vazado dali, cara. Nossa, eu já tinha vazado ali. Sério mesmo. Bom, pelo menos o primeiro aqui. O primeiro headshot da partida. Vamos voar aqui em cima na camperagem. Tem um carinha lá. Tem um carinha aqui embaixo. Nossa, esse headshot foi legal. Não vou ficar tempo ali, porque eu sei que a gurizada vai ter sniper. Provavelmente é do outro lado lá. Tem um tempo por aqui, ó. Ah! Faltou um tiro pra matar o cara. Às vezes não dá pra me dar na cabeça, né, cara? Quando tu pega o cara de surpresa, assim, na outra frente... Ó, só um cara correndo ali, ó. Fascinense, fascinense. Ah! Ele me viu? Não, não me viu. Só voltou pra camperar mesmo. Filho da mãe de Gorgon, né? Foda. Deixa o ultimate morrer pra ele ali. Que susto. Olha, ele não tá aqui mais. Será que tá aqui na porta? Aqui, ó. Não soltou isso. Nossa, foi mal. Nubei. Ah, eu não acredito que o cara me roubou, velho. Sério que eu tinha tirado o Hitfire de novo, mas... Começo confuso, começo chato, começo anubando. Tinha tantos, tantos inimigos ao redor ali. Podia ter feito a festa. Mas não foi assim que aconteceu. O cara foi. Beleza, headshot, headshot, o que se importa. Ó, porque aí é do Hardwire, ó. Mas tem... Nosso time tá com um bazooka, então... Então, ótimo. Não joguei inteligente aquela hora ali, mas não faz mal. Vamos deixar pra trás. Já passou, entendeu? Uma campeonatinha básica. Aqui o teammate chegou aqui, aí tu sabe que hora tu vazar. Não porque ele mande ti, mas porque daí não vale mais a pena. Tem dois ali. Acabar tomando colateral ainda. E vocês vão escutar o Gabriel chorando. Se o braqui, tô escutando barulho de tiro pra caralho, que é minha direita. A gente mete morrendo ali no fundo. A gente mete morrendo ali no fundo. Meu Deus, esse cara soltou o EV com o counter no ar. Quem sabe ele tá com o Hardwire. A única explicação, né? Bom, vamos invadir aqui. Acho que não tem ninguém nas costas. Meu Deus, esse cara tava um tiro. Não tem ninguém nas costas do caralho. Nossa, quase que eu matei ele ainda. Minha mira tava... Tinha se ajeitado ali. Logo que eu fui morrer ali, vocês viram que minha mira se ajeitou. Bom, não vamos pelo meio mais. Vamos pra aqui, pela ponta. Ó o cara aqui! Esse cara de Gorgon tá chato, hein? Nossa Senhora. Ó, ó. Ele. Ele que já escutei o barulho da Gorgon. Toma esse Headshot, então. Hotshot. Toma esse Headshot, então. Leaxeliva. Nossa, até o nome, cara, tem estranho. É assim mesmo? Leaxeliva. Leaxeliva. Ó, o cara passou reto aqui, ó. Isso, Gabriel. Nuba mais, Gabriel. Nuba mais. Quase que eu não mato esse cara. Tentei ficar mirando. Nem sei. Tem um dia que eu tentei ficar mirando, né? Era tudo mesmo na cabeça. Vai, Ultimate. Vai, mata ele ali. Matar ele ali que eu não tenho condições de fazer isso. Morreu, Ultimate. Matou. Matou, né? Matou. Bora. O cara aqui em cima. Aí tu quer, né? Tu quer se aparecer subindo aí em cima, né? Tu quer se aparecer. Quer achar que tu ia ficar aí e ninguém ia te ver, né? Sacralão. Ó, isso tem que ser um Headshot. Porra, o cara pulando pra caralho. Eu já matei ele. Os teammates estão aqui. Estão e não estão, né? Estão e não estão. Vai me dizer que ali do lado dele era um teammate, né? Não era. Não é possível. Estão escutando pulo pra caralho aqui. Ah! Tinha feito certo, cara. Porque eu ia passar por ele e ia voltar e fazer o Headshot. Mas como ele estava de Gorgon, foram dois tiros. Aí, Headshot. E eu bailei. Tá vindo aqui por aqui. Ah, não. Ah, não. Toma essa corneada aí. Quando eu pego o cara de frente, eu já decreto minha morte. Agora eu fiz certo. Olha, derrubei o Site. Mais conhecido como foi. Foi ótimo para nós. Olha o cara lá no cantinho, ó. Ah, meira de certo, Gabriel. Meira de direito e meira certo. Fica abaixado aqui. Ih, lá tinha o Strike. Sai, 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 sai. Ah! Só eu. Só eu ainda, velho. Vai tomar no cu. Se eu ficasse abaixado, ele acho que eu não tinha tomado. O Team também, sei lá. Olha o cara aqui, ó. Ah, soltei à toa. Eu achei que o Team Meat ia morrer, velho. Sério. Ai, 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 ai. Toma, cronhada. Toma. Double kill lindo. Vamos pro trás aqui, ó. Vamos, Team Meat. Vamos, Team Meat. Vamos, Headshot aqui, ó. Ó, tocai o cara aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nem comentar. Vou deixar que vocês comentem por mim. Deixa que vocês comentem por mim. Nossa, o cara nem sabia que eu tava aqui e continuo atirando. Ó, ó. Eu já tinha matado o cara e continuo atirando. Que merda. O Next morreu aqui. Beleza, foi um. Eu sei que tinha outro. Aqui, ó. Ah, eu dei... Nossa, eu dei uma cronhada na parede, velho. Olha ali. Fui reto na parede com a cronhada. O cara já tinha passado anos ali. Mas vamos embora. Nossa, eu tô tão vazio que parece que o time deles vai nascer aqui. Mas não, não, não. Os nossos teammates estão tudo pra lá, ó. Já temos nossa habilidade de novo. É assim, o time deles tá nascendo aqui agora. Não é possível. Só vai ver pelo jeito que o mapa tá. É, ó. Beleza, Gabriel. Vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo. Ah, Vesper. Vesper nerfada. O cara consegue me matar. Sabia que ia acabar morrendo. Sabia, sabia. Ai. Não, 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 não. Tu não vai me matar de Vesper daí, velho. Ah! Caralho, velho. Caralho. Espera, o cara vindo aqui. Ah, tá. Beleza. Vamos por lá, então. Tentar pegar o cara aqui por trás, ó. Porra, teammate. Como é que vocês não tão vendo o cara aqui, ó. Não. O cara pegou minha arma. O cara matou com a minha Shiva. Esse talento, eu vou ignorar. Só vou ignorar. Porra, velho. Usei a habilidade do cara. Ele tava mirando na... Na real, vocês viram. Eu tava tentando mirar na cabeça, né? Ele tava mirando meio nas costas. Mas, enfim. Aí chegou pro outro lado, pelo lado, com a minha Shiva. Me mata. Beleza. 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 Após que eu estou estressado, eu começo a jogar mal. 16 e 17. Vai tomar uma... Não, 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 não. Volta aqui. Volta aqui. Marceline, Marceline, Marceline. Que tá o primeiro do time lá. Caralho, velho. Como eu tô jogando mal essa partida. Meu Deus. Assiste. Beleza. Tá bom. Alguém pra aparecer pra me dar um headshot de graça aqui, ó. Beleza. Como eu falei, cadê? Não importa. Mas eu fico estressado do mesmo jeito. Isso é meio foda. Olha o cara. Ah, isso é muito estranho essa Shiva, cara. Parece que eu tô acertando o tiro no cara, mas eu não tô. Ah, tá louco. Vamos pela ponta aqui. Ó, o cara aqui. Não, não montei meu microfone. Eu só tô quieto mesmo. Preciso comentar uma coisa dessas? Preciso? Olha isso. Meu Deus do céu. Pior que eu vi o cara com a buzuca na mão, mas eu pensei, não. Vai dar tempo de matar ele. Ou ela, sei lá. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo, sim. Vai dar tempo, sim. Vai dar tempo, sim. Bom, gurizada. Estamos encerrando mais um episódio, então. Bom todo mundo naquele lugar, entendeu? Mas até que não foi episódio ruim. Pegamos alguns headshots aí. O outro também já tinha sido bom. Tá rendendo essa madrugada aqui até. Eu achei que pela demora que eu tinha pego pra achar a sala. Antes eu achei que ia ser um desastre, né, cara? Mas enfim, vamos continuar que liberamos mais uma mira. Que é a mira que eu nunca ocupo. Headshots. Temos 29. Falta um headshot pra liberar a próxima camuflagem já. Que não é nada ruim. Nessa partida pegamos 6 headshots. Desculpem isso aí. Não foi ruim. Não foi ruim. Eu achei que ia ser bem pior. Mas enfim. Mais um episódio completo. Vejo vocês no próximo. Então, com certeza, eu continuarei nessa sala aqui que tá rendendo bons frutos pra nós. Bom, vejo vocês no próximo episódio, então. E até mais.